Vem mais pra sua esquerda, viu? Tá. Aqui? Você vai me ver aqui na pedra. Tá, já te vi. Opa, visão. Aonde? A SCAV, eu acho. Eu atirei no SCAV antes, ele não morreu, que se graça. Mano, na SCAV não. Não? Não, não pode ser não. Ele me viu e voltou pra distrair da pedra, da árvore. Não. Aonde? Na casa das miras, tô vendo ele. Tá, eu tô na pedra aqui. Tem alguém comigo aqui embaixo, né? Tem o Snake. Ó, tiro lá na... Você tem visão dele? Pronto, visão da térmica. Não, eu perdi a visão dele, mano. Ele tá no meio das árvores, eu não sei se eu matei. Explorei lá em cima, viu? Tá um por cima. Tá cachapado, ó. Ah, ele tá lá ainda, tá lá ainda. Tá, tá agachado. Lá ainda. Eu acho que eu peguei. Se mexeu. Eu vou pegar ele pela espalha então. Vai. Exatamente onde? Não, morreu. Caiu. Caiu, não caiu? Caiu e não tá se mexendo. Não se mexeu mais. Não, eu acho que ele não caiu, não. Caralho. Ele tá um monte da casa das miras. A esquerda das casas das miras. Quase no campo limpo ali. Eu vou avançar pra ele. Você tá indo pra ele? Eu tô parado. Olha. Tá. Eu não tenho mais marcação térmica nenhuma. Eu tenho uma leitura. Eu tenho uma leitura também. Aqui, ó. De onde você veio? Eu tô lendo. É, cuida que o Zank tá chegando lá. Eu tô aqui já, na madeira. Não, não tá se mexendo. Não, não. De onde você veio? Olha lá pra você ver. Tem alguma leitura ali. De onde que eu vim? Aham, mas tá longe. Eu tô aqui, ó. Vocês estão olhando pra trás? Eu tô, mas ele não. Você viu se ele tá morto? Pode ir pra sua esquerda. Totalmente pra esquerda. Esquerda. Não, eu tô aqui atrás. Tem alguma leitura lá, velho. Na beira da praia. Não, não. Não é isso, não é... Não, não foi em ti. Sou eu, sou eu. Tem um corpo aqui na esquerda, aqui, ó. Tem um corpo na esquerda, né? Esse aí foi o primeiro. Tem um à direita também, deveria ter. Vai pra sua direita. Minha direita aqui? Isso. É, pode ir, continua. Pode continuar. Esse que caiu é o que que era? É um scav player, porque ele me viu e... Continua, pode continuar. Pode continuar reto. Que coisa engraçada. Tá uns... Tá uns 30 metros de você. E tem uma... Eu peguei... Tem mais alguém pra você. Tem scav pra você. Tem scav a sua... Esquerda. Os players eu acho que passaram por cima, viu? Porque eles não passaram pela praia, não. Ó. Ele deitou. Tá vendo? Tá vendo? Tá tua esquerda. Tô voltando por seis. Você já ajuda, Snake? Acho que eu matei, não. Não tô vendo mais ele. Eu já tô subindo aqui, mais pra perto do... Do posto aqui, policial. Visão? Caiu. Aqui, perto do... Da macumba. Player? Não sei. Acho que não. Acho que era o scav. Ali pode ser o scav, se for pra cá da macumba. Não, mas pode ter sido o player. Os players já passaram aqui. Passaram por cima. Lá pelo... Não, mas acho que era o scav aqui. Tem alguma leitura aqui, mano. Tem uma leitura ali, ó. É o scav. Fica a bala. Não sei se não, não tem uma visão muito legal, não. Ele tá atrás de alguma coisa lá, ó. Tá, tô ligado. Acho que derrubei. Ou ele deitou. Certeza que é o scav? Ele não tem scav não, hein. Tem, ele vai até o final e volta. Mas não confia não. Os players passaram. Os players passaram. Não, ele caiu. Ele caiu, ele caiu. Tá morto. Tá morto. Tá, eu tô subindo agora pra vocês, viu? Beleza. Eles passaram por cima, os caras aqui. Cadê o que eu matei aqui? Perdi a macumba? Aqui. Eu tô na pedra do meio, viu? Chegando na pedra do meio. Tomei tiro. Tomei tiro no peito. Morreu? Não, não morri não. De onde veio o tiro? Não sei. Opa, escutei. Silenciada batendo. É você aqui na frente? Tô recuando, tô recuando. Tô recuando, tá? De onde vocês acham que é? Não. É até a esquerda do muro. Ih, morri, morri. Você morreu? Morri. Cara, não tô fazendo nada. É sentido muro? É, sentido muro. Só que ele tá na direita. É os caras que passou. Sentido caminhão ali? É, é. A direita do caminhão. Você tem visão aí? Você que tá atirando? Isso. Ó. Volta, volta, volta. Você tá tomando. Ih, me matou a da direita, vigila. Eu vi. Não é daqui, lá do caminhão. Puta, que pariu. Ah, eu tô vendo. Eu tenho visão. Vem pra mim, vem pra mim. Eu tô na pedra do meio, vigila. Eu morri. Vindo pra vocês. É na sua direita. No caminhão da sua direita. Peguei um. Tem mais um. Peguei um. Onde tá o outro, vigila? Ah, mano. Eu tô vendo só uma leitura ali, mas não sei se ele tá vivo. Eu tô indo pra tu, viu? Sentido uma conta. Tá. Ele tá no rumo do carro, mais ou menos. Ah, lá do outro lado do carro da checkpoint? É. Tem um corpo lá, mas eu não sei se ele... Tá, eu tô escutando pra atirar. Tô na sua direita aí, ó. Mas o vivo ele não pode estar. Só que tem mais um, viu? Tá. Tá naquela direção lá, né? Uhum. É, eu não sei de onde que foi que ele matou não. Eu acabei de pegar um aqui e o outro tava atirando pela esquerda ali. Você tá de térmica? Não. Ah, você tá sem terra? Não, não. Só mira longa. Tá. Pega do corpo dele ali. É, do... Eu vou pegar que tá na curva de direção a... É, vamos só ver esse cara com medo. É, acho que ele tava de mozinha nas costas. Ele tá silenciado, cara. Eu tô no tiro. Achei que fosse o que tava no tiro. Eu tô vigila. Isso aí, eu sei. Isso aí, eu sei. Isso aí, eu sei. Tá, tô indo pra tu, viu? Imaginar como me deitou, morri. Tô na Macumba. Tá, tô aqui, ó. Sua esquerda. Tá, eu te vi. Você quer subir pra aquela pedra lá e voltar pelo muro? Tá. Atrás do checkbox tem aquela pedra, porque tem aquela Westgate lá... É, não, tem alguém caído lá. Isso. Eu atirei no cara lá, tava atirando lá. Não sei se você... Ah, esse aqui é amigo nosso. Esse tá caído aqui é amigo nosso? É, não, 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 não. É amigo nosso, é amigo nosso. Pegue a arma dele, pega a arma dele, que ele tá de... Deita, deita, deita. Deita. Tá de termal? Tá. Mas eu acho que o outro lá caiu já. Tá vendo que o outro lá tá caído no chão lá? Opa, tá tu, né? Foi eu, sou eu. Tá. O teu colete tá zerado. Viu? É. Que coisa engraçada, o outro tá muito brigado agora. Quer que larga ou joga fora? Joga fora. Joga tudo fora. Ele pega a termal pra ti e aí o resto joga fora. Se eu conseguir desmontar a arma, jogar um pedaço, eu não acho. Sou eu, vô. Tá. Peguei alguém. Peguei alguém, mano. Acho que eu peguei, né? Então, vamos, vamos, vamos recuar em sentido muro? Vamos. Pegou as armas deles? Pegou... Cadê as armas do Snake? Peguei do Pepe. Do Snake eu não sei. É, eu não sei onde que ele morreu também não. Tem copos aqui na minha frente. Deixa eu só lutear esse cara aqui que eu matei. O meu corpo, em direção ao checkpoint, um pouquinho pra esquerda. Ele tava numa valeta. Tá. Viu o cara que eu matei aqui, mano? Eu recuei um pouquinho. Tô nas pedras aqui. Tô olhando na termal, viu? 360. James Norton, level 51. Tomou, amigo. Ah, ele mesmo. Tava de M700 silenciada. Tô vendo alguém morto lá do outro lado. É, eu vi. Eu vi. Eu acho que foi o primeiro que derrubou. Caralho, ele tava com duas tags, mano. Tinha matado dois caras pra trás. Opa. Vou avançar pra cá. Vou avançar da água, viu? Porra, Pepe. Mas você usa munição PS, né? SKS, velho? Não, eu tava usando DP e PS. Aí eu peguei a PS e tirei pro colete, que não acabou. Aí eu tenho. Eu uso DP tudo aqui no meu container. Vou confiar no teu termal, porque essa SKS com PS aqui não vai virar. Foi na praia, não foi? Que eles tiram? Hum, foi mais ou menos lá pra baixo, sim. Você quer descer? Você quer descer lá pra pedra? É. Opa, tenho visão de um corpo, acho que tá caído. Lá do outro lado? É. Tá morto, tá morto, tá morto. Vou avançar sentido branquinho. Eu? YouTube? Onde? Vivo? É, tá avançando pela praia. Tá pela praia? Eu tô descendo pra você. Avançou longe, ele tá lá longe. Tá voltando pra lá ou tá vendo pra gente? Tá avançando. Vamos pra ele. Peraí que ele vai sair lá na caminheta, eu vou matar ele. Ah, ele tá indo lá pro outro lado já? Isso. Tô chegando em você, só um segundo. Você tá vendo ele pela... Termal? Não, pela 4X, mas eu vi ele na Termal. Tá. Tirou, né? É, tô tirando. É, eu não tenho visão não. Muito longe pro Termal. O Termal não pega lá. Tem copos ali. Ele entrou, ele tá naquela pedra do lado da caminheta, dentro da água, tem? Fala aí, Madu aí. Madu aí, né? Madu aí. Madu aí. Beleza, valeu garoto. Ela é boa, né? Top. Bonita. Fala aí, posição. Aquela pedra do lado do carro dentro da água lá, tem? Aquela pedra da esquerda? Ele tá atrás dela. Da vanzinha? Isso. Ele tava avançando pra lá, eu tirei ele e correu pra trás da pedra. Não sei se pegou na perna ou o que que foi. Mas não pega. Isso, isso. A Termal não pega? Não, lá não. Olha lá, ó. Lá em cima da pedra, ó. Tá vendo? Não. Espera. Tô indo pela água de novo, ó. Tá longe. Olha lá, ó. Vai passar pra direita. Tá. Tá. Não, mas não tem posição. Caiu. Top. Tá do lado da van? Ah, tô vendo, tô vendo. É, tô um pouquinho pra cima lá. Tô vendo. É scav. É scav player, não é? Deve ser. Tô vendo um monte de corpo lá em cima. Tô vendo também. Aham. Eu vi. Eu vi. Mortos, você fala? É. Tem um monte, eu vi. Tem aqui, perto aqui também, mais pra esquerda, atrás da casinha. Tá vendo? Não. Não tá dando de ver. Tá, vamos voltar ali, vamos fazer o limpa e vamos... Vamos lá no Snake lá também, no corpo dele, né? Vamos ter um corpo ali também. Opa, a gente falou ali lá. Onde? Não, mas a parada é o fogo. É o fogo daquela pedra ali do meio. Não, pô. É BP. É Ionic. BP. Depois é a bola safra. Não, o BP mata até... Tá, bola tatu é uma bosta, então. Não. Bola tatu é boa. Não é ruim. É que ela é... Como é que fala? Ela é traçante, né? É. Ela é traçante. Tá, hein. Se é boa, eu vou deixar... Vamos fazer o limpa, vai. Mano, eu tenho certeza que eu derrubei alguém aqui, ó. Dois caras aqui, ó. É a direita. Faz o limpa aí, hein. Porque vai que tem alguém aqui. É. Show, hein. Tô vendo um corpo lá na frente. Eu acho que ele foi o que tinha derrubado. Tem alguém atrás da cam... Não, é a parola da camanete. Não, e cadê tu? Eu tô à sua esquerda. É. Aquele corpo lá tá morto mesmo. Vou só conferir, viu? Aham. Caralho. Hum. M700 do cara. Ah, catar de M700? Foi eu que matou... Matou eles. Só que aí tinha... Eu não sei nem quem que eu matei. O Snake tá por aqui? O Snake tá aqui, ó. Nem no aberto. Eita, lutearam o Snake aqui. O Skaver. Deve ter sido aquele que você matou. É. Pô. Tomamos. Pegou? Não vi não. Tem uma pra direita. Aqui da pedra, atrás do galpão vermelho. Galpão ver... Aham. Tá. Tá ficando vagabundo no internal. Achou ele? Não. Eu atirei só pra ver se ele se move, entendeu? Se puder falar aí, avisa. Foi tu, né? Foi eu. Sou eu. Acho que tô vendo. Tem um corpo lá no chão, tô vendo. Tá onde? Posição? Vai sentir do galpão vermelho. Tô vendo, tô vendo. Eu acho que é. Eu peguei sinal de calor lá. É. Tá, tá, tá. Eu vi. Eu vi. É, ele tem lá sim. Tá indo pra você. Tá atrás da árvore. Rapaz, é assim, ele que luteou. Ele que luteou. Eu tô indo pra esquerda aqui, viu? Você tem visão dele? Ó, cuidado aí, hein? Sou eu aqui. Cuidado pra você não me acertar. Tá. Você tem visão dele? Ainda não. Eu perdi. Não sei se derrubamos, porque tem que armar. É difícil confirmar, né? Não, não derrubamos, não. Ele correu, acho, pra praia. Tá tentando planquear nós? Ah, tô vendo ele, tô vendo. Tem um caído ali. Eu tô perto da macumba, viu? Tá, eu tô descendo pra aquela pedra, perto do galpão vermelho. Aquela pedra do meio, é você que tá lá? É, do meio? É, tem umas pedra aqui pra frente um pouco da macumba. Perto do galpão vermelho. Perto do galpão vermelho. É, ser? É. Eu tô na macumba. Bom, tem um escrave morto aqui, eu não sei se é ele, de capacetezinho azul. É, eu atirei no meio por aqui assim, ó. Foi, eu vi. Não, eu tava de caixa MP. É, eu tô achando que foi o cara que você matou lá na frente que deve ter matado. Você tá atrás da pedra no meio, né? Peguei, peguei, peguei. Player. Player. Ah, tava perto da pedra, né? Tava. É, ele que eu vi, eu achei que era o C. Agora, não atirei. Por onde você foi? Onde você tava? Eu tô aqui perto da macumba. E você viu ele? Ele tava atrás da pedra. Se não, você viu, foi eu. Eu perguntei, eu sei que ela tava atrás da pedra do... É, não, era eu, era eu, era eu. E ele tava do outro lado. Não, não, era ele. É, eu tô aqui. Não, 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 não. Aquele ali já tava morto. Tava na direita da pedra. Não, não, aquele ali já tava caído. É, aqui, ó. Sou eu, sou eu, sou eu. Ah, então eu te vi. Vem aqui pra você ver onde que ele tava aqui, ó. Tava mirando pro outro lado. Mas não foi ele que lutiu, ó. Cara, como é que faz se eu puder parar de carregar essa porra? Aperta... Dois cliques no botão direto. Isso. Tô clicando, cinquenta cliques aqui, não para. Tem um X no meio do carregador, não tem? Hã? Tem um X no meio do carregador, não tem? O quê? Um X. Um X no meio do carregador. Ele falou X. Por que que eu não pego o sol? Ah, pega sim, cara. Ela é gigante, o sol. Ah, esse safado aqui que cê fuzilou aí? Fuzilei mesmo. Ele tava de costa ainda, filho da mãe. Mano, esse servidor... Não vê nada que tem mais player aqui, não. Esse servidor aqui dá... Acho que é dez ou onze player, mano. É, né? Vou jogar os itens do PEP4 aqui. Vai, joga. E a gente vai achar os itens do... Do Snake. Um outro vem pra cá. Ó, aqui, ó. Uma mochila jogada no... Ó, o cara jogou a mochila aqui, ó. Olha aqui pra você ver. Não tô te vendo, não. Onde você tá? A sua esquerda, do outro lado da rua. Olha aqui. Debaixo tá... Aham. Pô, falta nós nove minutos, hein. Nossa, mano. Ele tava com a mochila cheia. Ele jogou pra poder... Salvar. Foi. Babaca. É seus amigos dele que morreu, que tava com as tag lá. Quer ver quem é esse safado aqui? Fica olhando. Confere aí. Ele tá de doze. Não, não foi ele não, mano. Quem pegou... Não sei quem foi que pegou, não. De que arma que cê tava? Eu? Adar. O Snake. Adar? Adar, é. O problema não era nem Adar, não era mais capacete, mano. Que merda, hein, mano. Deve ter sido o Skev. Que passou ali o Skev. Que foi aí. A gente tava tretando com o outro cara ali, sabe? É. Desconcentramos um segundo. É, na verdade não foi desconcentrar. É que a gente tava tretando com o outro cara. É. Ou o cara pode tá morto ali. Pode ter sido um dos caras que a gente matou. É, ele vai. E não achamos. E não tá aberta. Tá aberta. Uau. Super espela? Sim. Uau, dono. Extraindo. Treta boa, mano. Treta boa. Pena que vocês morreram, cara. Corre. Corre. O piso tá pesado. Parece um tanque. Quer vir correr. Ó, eu matei dois. Acho que foi isso mesmo. Foi os dois que eu matei ali. O resto foi tudo o Skev, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí